Meu pai realmente tem uma história fantástica. Por quê? Porque quem é esse Takashi Murita? Meu pai era polícia militar, estava servindo o exército japonês e quando teve o grande bombardeio de Tóquio, ele estava frequentando a escola militar. Então ele viu e morreram mais de 100 mil civis em Tóquio, com um grande bombardeio daquelas bombas incendiárias. No 1º de agosto de 1945, eu passei a Tóquio. Onde vai? Você trabalharia? Eu quero Hiroshima. Tóquio para Hiroshima. Seu Takashi mal sabia que em uma semana após mudar seu posto de trabalho, iria viver um marco que mudou os rumos da história e de sua própria família. Esta é a Rádio Alvorada. Hoje contaremos a história de Takashi Murita, sobrevivente dos bombardeios de Tóquio e da bomba atômica de Hiroshima. Ouça agora o 1º episódio de Histórias, Mundo KBSP. E a Rádio Alvorada, sobrevivente dos bombardeios de Tóquio e da bombardeios de Tóquio e da bombardeios de Tóquio, o segundo ano de Jornal da terra. O segundo ano de Jornal da terra e da terra, o segundo ano de Jornal da terra, Começando, Japão perdendo. No Japão comida não tinha, dentro de tudo estragado. Na época Shizuka, soldado Heitei, não tem comida. Quando ele foi convocado para a guerra como soldado raso, ele quase morreu de desnutrição, não tinha comida. E viu vários companheiros morrendo, nem saía do Japão, nem foi para combater. Morria por causa de comida. Na época eu pensei, isso não dá, eu vou estudar mais. Por isso, pedi polícia militar. Na época, polícia militar, no Japão falando, Kenpei, mais forte de soldado. Vai na escola, vai lá, soldado. Tinha, o único tempo em Tóquio. Estudou, depois passou, eu fui a Tóquio. E quando ele passou nesse exame lá, né? Acho que só ele e mais um passaram. Para grande surpresa, de uma cidade de Tóquio que era tão bombardeada, ele tinha comida à vontade. Comida boa. Em 1944, Tóquio também, muito americano, o avião passou. Caiu bastante bomba. Fui queimado. Tóquio. Um dia, noite, 10 mil pessoas morreram. Graças a Deus, o Senhor salvou. Sabe, porque na Farrou, na tempo de comida não tinha de apoio. Coitado, né? Povo, todo mundo come. Polícia militar, soldado, comeu bondade. Por isso, que era culpado. Sempre isso aconteceu. E depois, o que ele gosta de contar, essas, sabe assim, incoerências que existem na guerra. Por quê? Porque ele fala assim, eu era um soldado, eu dava vida para o meu país, para o meu imperador, tudo. Mas depois, quando aconteceu a bomba atômica, quando ele voltou a realmente pensar, seriamente, ele fala assim, nossa, eu estou viva, por quê? Porque eu era polícia militar, bem alimentado, mas eram elites. Primeiro de agosto, 1945, eu passo na Tóquio. Onde vai? Você trabalha? Eu quero Hiroshima. Oi, na Hiroshima, daí. Tóquio para Hiroshima. Na época, Hiroshima para Tóquio, mais ou menos 12 horas, cada passando estação, tudo quebrado. americano, caiu bomba, bem chamado. Esse, ah, Japão já perdeu, pensei, mentindo também. Aqui no tempo, chegando a Hiroshima, Hiroshima nem uma bomba não veio. Não caiu nada, bomba. Hiroshima, digo-lhe. Por quê? Pensava, né? Tudo cidade quebrada. Hiroshima, não. Acho que os americanos gostam de Hiroshima. Ah, graças a Deus, Hiroshima é bom. Pensou, também, em dias 6 de agosto, segunda-feira. Tempo bom. Não tem sobra, não tinha. Bem quentinho. Já sabe, Japão, agosto é muito quente. Saí do centro de Hiroshima, saiu. Depois, andando na rua, eu. De repente, aconteceu, manhã de 8, 15. 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Outro From the instant of that first blast until Hiroshima vanished from the list of living cities, one of Japan's Arsenal cities was selected as the first to feel the weight of atomic power. A bomba atômica caiu na bomba atômica 1,300 metros de rua. Também ninguém sabia, né? Também andando na rua, arrependi. Muito claro. Esse sabe aí. Tira a fotografia. Muito quente. Também. Dez metros na frente, eu caí. Eu queimado aqui. E é tudo quentinho. Queimado. Como é natural daquela cidade, ele conhece todos os bairros. Sabia mais, ele tinha passado em vários bairros. Então ele sabia o que estava acontecendo em cada bairro, em cada ponte. O que aconteceu? Bom, a bomba atômica também ninguém sabia. De repente, casa tudo quebrado. Uma velhinha. Soldado passa por dentro de criança, dentro de casa, dentro de casa, dentro. Né? Mulher também tem um. Fala em baixo. De atirar. Foi lá. Atirar. Pessoa salvou. Salvou, mas começou o fogo. Não pôde. Não pôde mais de pouquinho atrás de morrer tudo. Depois, graças a Deus, saluda. Saludado, muito obrigado. Falou, pode, vai embora. Ele estava no local. Permaneceu na cidade por três dias. socorrendo, as pessoas tudo, fazendo tudo que estava ao alcance. Depois, vai passando, começa a chuva negra. Muito escuro, cidade inteira. Chuva também começou. Vai todo mundo, cidade, machucado, pessoas. Tudo isso, pele vai caindo. Me dá água. Muita sede. Pessoa, cidade inteira, queimando. Também, muitas, muitas pessoas dentro do rio. Todo mundo chamando a vida, né? Pai socorro, socorro. Falou também. O que aconteceu? Também tudo machucado. Soldado também, tudo machucado. O que aconteceu aqui no chão? Todo mundo não está doente, mas machucado. Eu vou. Eu, de 21 anos. Também antes, parou. O horror de medo. Machucado mesmo, mas também o horror de medo. A radiação, infelizmente, não tem cor, não tem cheiro, não tem som. Então, você é contaminado sem saber. Então, dia nove, eu entro no hospital. Por esse dia, eu não bebi nada. Não comi nada. Não tem fome, não tem nada. Também ninguém sabe, né? Eu comer radiação de cidade inteira. Dentro de radiação, eu também morreria. Pessoas que sobreviveram em Tóquio, no dia seguinte, já estavam, quer dizer, não tinham problemas de saúde provocados pela volta. Agora, bomba atômica, não. Depois de dez anos, o governo japonês teve que assumir porque realmente os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki estavam com problemas de saúde que não viam em nenhum outro lugar. Depois de dez anos, começou a radiação de, eu estava na Hiroshima, doente também, igual de malária, muito quentinho, sangue de águia diferente. Dez anos depois, aconteceu, esse não dá, eu acho que morreu. Antes de morrer, vai sair no Japão. Eu venho no Brasil, sabe? Não sabia o Brasil também. E nós morávamos até 1956 em Hiroshima, que é uma cidade, e a maioria na redondeza ainda eram sobreviventes, porque muitos sobreviventes tinham problemas de saúde, né? Eram ciclos de doenças que vinham para os sobreviventes. Porque uma época deu mais leucemia, depois começou a dar outros, né? E é um ciclo, realmente. Meu pai sempre falava, ah, eu tive um tipo de leucemia, só que o meu é que aumentava os glóbulos grancos. Aqueles que diminuem é que foi mais fatal, ele falava, né? Mas depois, fiquei sabendo que essa Taku Sasaki, ela morreu com aumento de glóbulos grancos. Outro amigo, falou, como é que tá saindo? Melhor, vai no Brasil. No Brasil, São Paulo, altura 800 metros, muito tempo bom. Né? Essa japonesa, Belinho, falou que ele dá. Né? Brasileiro é paraíso. Família de tudo, não quer. Meu pai, mãe também. Não vai sair no Japão. Você fica no Japão mesmo. Sozinho eu. Eu falei, eu vou para o Brasil. Vendeu, realizaria, vendeu tudo. Essa passagem. Depois eu, quatro pessoas, vendeu para o Brasil. Depois, ele falou a verdade. Essa da São Paulo chegou, também não saiu doente. Sarou tudo. Tempo bom aqui, na São Paulo. Depois, mais de 10 anos, outras doentes também sarou. Até já 70 anos. Então, cada 10 anos, 10 anos, essa radiação estará com saúde também comecei. E nós viemos no Brasil em 56. Eu lembro que 53, 54, daqueles anos, ele ficou dois anos seguidos com a mesma doença. Um período. Depois que veio para o Brasil. E aí, ele acha, alguns acham que é o clima de São Paulo. Chegou no Brasil, Santos entrou muito cheio, muito sujo. Eu entrei na Santana, no lugar de Santana, água fria. Mãe, dois crianças, quatro pessoas, arrumou a casa. Entrou à noite, vai lá, pertinho da pessoa, vai lá, matando porco. Nunca vi, né, de Hiroshima, Japão, não tinha nada desse. Iá, iá, porco gritando, vai escutando. Puxa, vira, matando porco, muito perigoso. Meu pensamento até a primeira noite. Esse não esquece. Também, quando aqui no São Paulo, mesmo cidade, até, né, agora. Muito tempo. Bom coração de brasileiro. Império Montreal, relogiaria tinha. Entrou lá, sou relogieiro, pai, trabalhou. Eu trabalhava numa joelheria, né, com Augusta, como relogieiro. Depois, é criança, já estudou, trabalhou, estudou, estudou. Nadou isso na USP. É filha, é história. É filho, arquiteto. Eu, idade de 60 anos, antes, não é relogieiro também, empregado, funcionário, trabalhou. Papai, pai, a brilhote, vamos fazer. O que é fazer? Relogiaria? Não. Joaleiro? Não. Eu, idade de 60 anos, criança também já casou, netinha também nasceu. Não tem de muito dinheiro, não tem. Então, assim, conserto de relógio, essas coisas, também já estava ficando um pouco difícil, né, pela idade dele, né. E aí nós fomos lá, então vamos abrir algum comércio para ele ter ocupação, mas ao mesmo tempo liberdade de poder sair a hora que quisesse. Aí abrimos essa loja. Era uma portinha pequenininha, só meu pai, minha mãe e eu trabalhávamos, né. Então, vamos começar pequeno, abrir o já. Nome de como vai fazer? Filha falou, papai, na época, assim, eu amo muito algo, Sakamoto Kiu, conhece? Sukiaki Sango já falando, né. Esse Sukiaki Sango, o filho falou, papai, Sukiaki, como vai? Esse começou. A música Sukiaki, interpretada por Kiu Sakamoto, originalmente conhecida como Eu Muita Eruku, foi escrita por Rokusuke Ei. Durante um dos protestos estudantes contra a presença das bases militares americanas permitidas pelo Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre os Estados Unidos e o Japão, Ampo, Rokusuke sentiu uma forte frustração pela sensação de ineficiência dos protestos, escreveu sobre um homem que olha para o céu enquanto caminha para tentar evitar que as lágrimas caiam. O tratado acabou sendo firmado no ano de 1951 e a música, além de um enorme sucesso internacional, se tornou um hino de esperança, sendo usado inclusive na campanha de ajuda aos sobreviventes do acidente da usina nuclear de Fukushima e do tsunami de 2011. Depois de mais de 10 anos do termo da guerra, começaram a constatar que tinham problemas diferentes, problemas da radiação que começou a ficar bem evidente. E todo o estrago decorrente da guerra, os Estados Unidos mandou assinar que era a responsabilidade do Japão. Então ninguém podia cobrar dos Estados Unidos esse tipo de ajuda. Quem tinha que arcar era o governo japonês. e começaram a arcar. Só que aí limitaram para os que moravam no Japão. O mais importante que eu ia falando é Japão já hibakusha. Vítima de bomba atômica ajudando o governo japonês. Fora do Japão, não. Isso é errado. Em qualquer lugar estava hibakusha, a mesma coisa. Em 1984, juntou umas 17 pessoas sobreviventes que moravam em São Paulo e achamos necessidade de formar essa associação. Porque saiu um noticiário no Jornal da Colônia que era uma notícia que não era verdadeira. Mas saiu assim, tipo assim Olha, a lei que protege os sobreviventes está viva. Quem quiser reivindicar é só comparecer. Aí muitos viram, nossa, que bom, né? Porque com envelhecimento, né? Todo mundo estava com medo, principalmente ele. Se acontecer alguma doença da bomba, o que eu vou fazer, né? Aí foram para a consulada perguntar. E o pessoal do consulado atendeu muito mal porque estão falando Estamos cansados de atender isso. Isso aí não é uma notícia verdadeira. Aí quando aconteceu, eles ficaram muito tristes mas acabou juntando esse sobrevivente. Mas olha, nós temos que fazer alguma coisa. Ninguém vai nos ajudar. Então, em 1984, quando formamos a associação começamos a reivindicar os direitos dos sobreviventes. Sabe quando que mais ou menos reconheceram? 2004, 2003 ou 2004 Através de um monte de processos judiciais contra o governo japonês. A gente teve que fazer isso porque competição não resolvia nada. E muitos desses sobreviventes são japoneses daquela época da guerra. Não queriam fazer nada contra a sua pátria. Mas a gente... Assim, nós que somos da geração mais... Mas não é contra a pátria. É contra os governantes da época. Mas eu falo, não! Eu não vou contra a minha pátria. Se vocês vão fazer processo contra o Japão eu vou sair da associação. Muitos falaram isso. E meu pai, coitado. Ele também era polícia militar. Era aquele tipo que falava assim Eu dou minha vida pelo imperador, pelo Japão e tudo. Receberam esse tipo de educação. Mas, no fim, ninguém quis entrar nesse processo. Apesar da grande ajuda das pessoas que moram no Japão. Que acham que está errado essa atitude japonesa. Então, eles incentivaram, ajudam até agora. A nossa associação. É. Também. Aqui no Brasil, muito bom. Vida também, bom. A justiça não precisa. É pessoa falando mesmo. Isso começou. Meu pai teve que... Ele, como presidente, ele falou assim Eu quero que alguém se candidate a fazer esse processo. Porque a gente vai dar o suporte. Ninguém. Então, quem que foi o Cristo? Ele foi o primeiro. Tá bom, então eu vou fazer. Ele foi o primeiro que entrou com o processo. Esse já pensou, começando a brigar o governo no Japão. Também. Aqui no Brasil, japonês. Subakusha também é a mesma coisa. Tudo japonês. Esse governo no Japão. Eu já brigava. Essa pessoa não quer. Agora o governo não. Esse ano. Esse ano. Demorou. 70 anos. Hã? Muito. Demorou. Demorou. Também, graças a Deus, aconteceu. Cada vez melhorou. Essa é verdade. Atualmente, no Japão, tem até projeto. Tem gente que fala assim, Ai, aquele museu de bomba atômica é muito cruel. Que não pode, não pode se mostrar para crianças pequenas. Eu falava assim, mas quem estava na guerra, na época, Acontecia isso na frente de todos. Esse negócio de você tentar proteger-te mais, É que acontece essas crianças que não tem mais sensibilidade. Que se torna um adulto. Que fala assim, não, ditadura militar é melhor do que é. Assim, paz. Paz é importante, né? Só que se fica muito tempo sem essas ocorrências, Parece que a pessoa fica meio perdida. Eu acho que o Japão Está numa fase, não sei, um pouco perigosa, né? Porque realmente os jovens atuam lá. Infelizmente, não tem nenhum político à altura para opor. Falta liderança. Não tem mesmo. Desde a Segunda Guerra Mundial, O Japão havia prometido nunca mais pegar em armas Ou declarar guerra com o princípio de paz inscrito na Constituição. Atualmente, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Apresentou no parlamento uma proposta de lei Que, se aprovada, Possibilitaria a participação do país em conflitos armados. Muitos estudantes vão às ruas protestar contra as medidas E muitos veteranos de guerra, Como antigos pilotos kamikaze, Fazem palestras com discurso anti-guerra. E seu Takashi é um deles. Não sei se os jovens, a metade dos jovens, Sabe, né? Da... Da importância da data. É triste, assim, porque Quando você esquece, Você repete o mesmo erro, né? Porque meu pai sempre falou, Eu não quero falar com velhos. Já estragou o mundo. Tem que falar com os jovens para não estragar. Mais importante, parece que vai fazendo esse. Mesma coisa, né? Precisa na paz, né? Ainda bem que no Brasil, Os jovens do Brasil, Meu pai gosta muito porque eles são mais espontâneos. Quando ele conta as histórias, Conta as coisas que ele sente, Muitos se emocionam, né? E tentam entender. E ele fala assim, Minha missão agora é isso, Fazer isso, né? Se no meio de... De um milhão, né? Se você consegue conscientizar, Ou levantar essa questão para algumas pessoas, Já é louco. Guerras culpadas. Não tem. Guerras, né? O americano vai fazer por vingança, Vingança vai... Também vingança não adianta. Esse também ninguém sabia, né? O americano vai fazendo vingança. Mas o japonês também vingança vai fazer, Não tem fim. Não é? O americano também tem pai, Mas a família tem tudo. Assim, algumas escolas começaram a convidar, Para falar sobre o dia, etc. E a gente estava fazendo isso assim, Sem muita... Sem muita ilusão de que isso resulta em alguma coisa. Mas sabe que uns 10... Um pouco mais de 10 anos atrás, Vem um jovem, um senhor, um moço, né? Apareceu e falou assim, Olha, eu agora sou professor de história, E quando eu era jovem, Quando eu estava no colégio, Eu ouvi a palestra do senhor Takashi. E eu fiquei muito assim, emocionada, né? E isso trouxe assim, Uma visão de vida para ele. Né? E ele estava... E ele formou professor, E queria que os alunos dele pudessem ter a mesma oportunidade. Aquilo foi uma coisa assim, Muito importante, Porque nós vimos que, realmente, Você consegue, Neclarear a visão de algumas pessoas. Ou pelo menos, né? Mostrar algum interesse num assunto que talvez eu não tivesse, né? Tem resultados positivos. E isso... Aí, sabe, aquilo deu uma força muito grande para realmente dar continuidade a essas palestras. E isso, sabe? Qualquer guerra é culpado. Sem guerra é melhor. Soldado não precisa ir no Japão. Soldado, como tudo vai machucado, tudo morreu. Eu especial, Mesmo soldado também especial, Vida muito diferente. Eu já sei isso. Por isso, Não precisa... Soldado. Guerra é culpado. Mas o pior, Pior de tudo, Realmente, É viver num... Num estado de guerra. Num estado de guerra, Como o senhor, Meu pai sempre falou, né? Você não mede mais nada. Ele foi colocado, Ele falou, né? Ele foi colocado, Teve uma educação para a guerra, né? Cresceu naquela época que o Japão estava realmente indo para a guerra. E tudo que ele fazia, ele achava que estava certo. Mas quando ele realmente, assim, começou a ver aos próprios olhos, né? Falei, nossa, né? Meus companheiros morrendo de fome, né? Aonde tinha pessoas que estavam muito bem alimentadas. Mas tudo era assim, camuflado, né? Na época, ele falou assim, Na época, eu também não percebi. Mas depois que terminou, Que depois que... Que terminou a guerra, Que todo mundo tinha que cair, na real, Para continuar a vida, né? Cada um, por si, só, né? Aí que ele falou, nossa, né? Como a gente estava, assim, Vivendo num mundo meio irreal. Jamais poderia pensar que o Japão estava perdendo a guerra. Mas não, já estava perdendo a guerra. Mas tinha que acreditar. E eles colocavam essa meta, né? Tinha que acreditar. Aquele que não acreditava era antipatriota. Eram castigados. Então, aqueles japoneses, Que achavam que era japonês de verdade, Tinha que acreditar no que o governo falava. Então, assim, é estado, né? Por isso eles sempre falam assim, Não, cada um, cada pessoa tem que ter educação. Cada pessoa tem que ser... Tem que ter cabeça para pensar com sua própria honestidade, né? E para isso, a melhor coisa, Se você saber o que o outro está querendo falar, E sentir a dor do outro, né? Como o seu, Para você poder avaliar. Você pode estar certo, E eu também posso estar certo. E parece uma posição antagônica, né? Mas, no dia que você conseguir, né? Sentir o que você está tentando falar, E você sentir o que eu tento falar, Quando tiver uma compreensão, realmente, Aí acho que não vai ter uma guerra. As diferenças de opiniões, As diferenças de tudo, Tem que saber conviver. Tem que ter espaço para todo mundo, né? Porque o pessoal fala assim, Ah, porque tem que ter paz. Só lógico, tem que ter paz, Mas, ao mesmo tempo, Paz tem que ser uma coisa consistente. Não é uma coisa assim, Você só faz, mas, na verdade, Não faz nada pela paz, né? Precisa, viva. Isso é importante. Não faz nada pela paz, né? Não faz nada pela paz, né? Não faz nada pela paz, né? Você só faz também, Não faz nada pela paz, né? Esse foi o primeiro episódio de Histórias, Mundo Cabem SP. Obrigado por nos ouvir e acompanhe os próximos episódios em nosso canal e acesse o site alvoradafilmes.com.br e mundocabesp.com.br para saber mais informações sobre essa história e muitas outras. Para quem quiser conhecer, a Mercearia Sukiyaki fica na Avenida Jabaquara 1744, perto do Metrô Saúde. Quem sabe você não encontre seu Takashi e sua família lá?